Eu quero viver na voz, vai Eu não quero mais Te amar demais, me entregar demais Pra você dizer que não tu faz Eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais, pra sofrer demais Por alguém que diz que não tu faz Eu não quero mais Fala pra ele, você Eu não quero mais E você Tchau, tchau.